Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu tenho um conteúdo muito especial porque é algo dedicado a uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, gosto de assistir, seguir, porque é uma pessoa fantástica. Mas antes, porém, de qualquer iniciativa sua, você olha, deixa o like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Hoje o meu salve vai para Alessandra Pastel. E como eu desejo muito de falar com a Alessandra e de repente eu não tenho palavras nem argumentos para dirigir a ela, agora eu vou passar um pedacinho de um vídeo que ela faz um desabafo. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários maravilhosos aí que vocês deixam para mim, pelas energias boas que vocês passam para mim. Só tenho gratidão por tudo isso. Gratidão, 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 gente. A minha gratidão é imensa. Ela é do tamanho do meu amor. Então é uma coisa que nem cabe nesse mundo, de tão grande que ela é. É um amor tão grande que dá para todo mundo. Então recebam aí a minha gratidão e o meu amor também. E eu estou aqui para relaxar um pouquinho, sentadinha aqui, curtindo aqui um ventinho gostoso. Porque é assim que tem que ser as coisas. Sossego. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso prejudica. Mas tem pessoas que acham que é o dono do mundo, quer fazer aquilo que quer, quer dominar a vida do próximo, quer dominar o todo do território e a gente acaba se dando mal, né gente? A gente que quer viver bem, quer viver direitinho, que vive honestamente, que faz as coisas direito. A gente sempre está levando chumbo grosso. Verdade. Né, Negão? O Negão confirmou, ele disse que é. Ah, gente, é isso, né? Vamos sorrir sem miséria mesmo assim, né? Porque os problemas a gente resolve. Enquanto a vida, a esperança, né? Do mesmo jeito que eu construí isso aqui, ó. Esse paraíso. Esse paraíso aqui era só mato, né? Vocês se lembram, né? Quando eu vim para cá, que não dava nem para entrar direito aqui dentro. Não tinha estrada, não tinha nada. Era um pantanal. Eu aterrei muita coisa aqui, ó. Lá na frente. Para limpar, foi praticamente um mês limpando. Limpando firme ali, ó. Todos os dias. Mas, De repente, não é aquilo, né? Que está no nosso caminho, tem coisas melhor. Porque Deus vai encaminhar. Deixa nas mãos de Deus, que Deus vai botar o barco para correr. E Deus tem coisa melhor para a gente. Eu só preciso de sossego. Mais nada. Sossego. Mesmo se eu não estiver gravando, eu preciso do sossego. Porque eu sou uma pessoa que gosta de sossego. Então, mesmo se eu não estiver gravando, eu quero estar em um ambiente sossegada. Porque ninguém merece, tá? Com aquilo, vou, vou, vou. Perde até o tino do que está fazendo, de tanto barulho na cabeça. A gente não aguenta isso. Eu sou uma pessoa de paz. De espiritualidade elevada. Então, não preciso passar por isso. Eu preciso de um canto que eu fique quieta. Ficou isso aqui, ó. Tem coisa melhor que isso aqui. Aí, bota um som estrandante aqui, num ambiente desse aqui. Esse paraíso aqui vai virar um inferno. Você já não tem olhos bons para essa paisagem linda, quando se está tocando uma música infernal. Você vai olhar esse paraíso aqui, você não vai ver o paraíso. Você vai ver o inferno. Então, eu preciso de um canto que eu fique sossegada. Até porque, mesmo quando eu não estiver gravando, eu quero ficar na minha paz. Deus, não é só no dia que eu estou gravando, que eu quero que não tenha barulho de música alta, não. É nos dias normais também, porque eu mereço. Eu mereço. A terra, Deus deu para todo. E nós merecemos ter o sossego que a gente precisa. E eu vou ter. Deus vai encaminhar tudo certinho, está na mão dele. Se eu tiver que vender isso aqui, eu vendo. E sem choro, sem vela. Não tem isso comigo, não. Vendo. E compro outro canto. Vou analisar para ver se não tem um ebó mal despachado do lado. Esse ebó de encruzilhado. Vou ver se não tem alguém que vá me perturbar, me prejudicar. Porque chega, gente. Chega, 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 chega. Eu já saí de um canto por causa disso. Onde eu morava tinha uma barraca em frente que tocava músicas trondantes. Até raiar o dia. Aí vem para cá de novo. O que é isso? Esse negócio tem que sair do meu caminho. Essa perseguição de som alto tem que sair do meu caminho. Já está repreendido. Já está na mão de Deus. Já está decretado. E eu vou ser feliz. Porque a gente tem que ser feliz. Porque a vida tem pressa. E eu tenho pressa de viver. Eu quero viver bem. Eu quero curtir as coisas maravilhosas. Eu gosto de estar assim, na natureza. Eu gosto de curtir a natureza. Então, eu mereço curtir aquilo que eu gosto. Sem prejudicar ninguém. Sem prejudicar o próximo. A gente tem o direito de viver bem. A gente merece isso. A gente merece. Ainda mais quando a gente é honesto. Que a gente quer ver as pessoas bem. Que a gente quer ver todo mundo bem. A gente merece mais ainda. E é isso, gente. A paz que tu procuras E a alegria que almejas Hoje podes encontrar Aquele que por ti morreu Hoje aqui está E quer te salvar Louvai a Jesus E juntos exaltemos seu nome Proclamai, proclamai Ele voltará Ele está te contemplar E com sua doce voz Irá falar Ao teu coração Vem, filho meu Recebe a vida Alessandra Que estavas Que estavas a procurar Louvai a Jesus E juntos exaltemos seu nome Proclamai, proclamai Ele voltará Ele voltará Então, Alessandra Eu gosto muito dos seus vídeos Mas eu pude ver o seu momento O seu momento de desespero O seu momento de desabafo Que na verdade A gente sabe que a gente está vivendo Num mundo caótico Um mundo complicado Um mundo onde a gente busca paz E na verdade A gente encontra Tudo isso aí que você está vivendo Aliás O que nós estamos vivendo Mas eu quero dizer Que o seguinte Aqui a nossa paz É só Jesus Porque o resto É complemento Mas eu sei que você pode Correr atrás daquilo Que é o seu objetivo De procurar algo melhor Mas eu quero dizer o seguinte Confia no Senhor Busque a Deus Porque Ele tem algo Muito precioso pra você Ele não quer que você Vive essa aflição tão grande Essa angústia tão grande Essa tristeza tão grande Tudo isso que o mundo Está oferecendo Deus Ele tem uma bênção De paz pra você E pra você também Que está aqui assistindo Esse vídeo Que eu sei que não foi por acaso Que você Veio parar aqui Eu sei É porque Deus também Tem uma bênção pra você Que da mesma forma Que a Alessandra Pastel Ela vive a aflição dela Não aguenta o barulho Não aguenta a falta De respeito das pessoas Eu tenho certeza Que também você passa Pelos mesmos problemas Mas Deus tem Uma bênção pra você também Jesus te ama E é o meu conteúdo de hoje Espero que vocês tenham gostado E no mais Beijãozão pra vocês Fiquem com Deus E fiquem na paz Até Tchau 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 Tchau